Xamânica viagem, viagem Mas vem da xamânica viagem Da xamânica, quase que respira Vem da xamânica viagem Até respira para dizer viagem Mas vem da xamânica viagem Não me calo As coisas que eu falo Não vêm das peles de imagens Olha aqui, por exemplo Eu não falo de coisa escrita Eu falo de uma coisa que eu aprendi Nas xamânicas viagens É outra coisa, não me calo As coisas que falo, atenção Não vêm da pele de imagem Não vêm da bíblia, não vêm de um papel Não vêm de um livro Vêm da xamânica viagem Não me calo As coisas que eu falo Não vêm das peles de imagem Mas da xamânica viagens Boa De dentro de mim Palavras Olha isso aí, só De dentro de mim Palavras, se você me repede Palavras sem fim Usa a respiração mais Para você ressaltar as palavras Usa a respiração Respira bastante Quanto mais você respirar Mais a fala fica bonita Os brancos fingem defender a floresta Os brancos Vigo Respira Fingem defender a floresta Fingem Os brancos Fingem defender a floresta Isso Com as leis desenhadas Em pele de árvores derrubadas Em pele de árvores derrubadas Ele só quis fazer esse livro Ele não quer fazer outro Porque ele não quer derrubar árvore Árvores derrubadas Para fazer livro tem que derrubar árvore Então antes de falar a palavra derrubada Faz uma respiração E protesta contra a árvore derrubada Fabricam papel triturando a madeira Madeira O papel tritu... É o seguinte A madeira sofre Fabricam papel triturando a madeira Sabe? Triturar uma coisa A madeira sofre Triturando Imagina você sendo triturada Fabricam É como ser torturada Não foi a umama que ensinou essa besteira É, não foi a umama que ensinou essa besteira É mais cômico Não foi a umama que ensinou essa besteira Porque é uma besteira Ficar triturando madeira para fazer livro Não foi a umama que ensinou essa besteira Era xinga, xinga Não foi o umama que ensinou essa besteira Não, que ensinou essa besteira Uma besteira pegar Destruir uma árvore para fazer papel Para fazer livro O umama não ensinou isso A respiração é importante Mas se você puder marcar no texto Uma... Por exemplo, uma separação Para você marcar a respiração Que ensinou essa besteira Não me calo As coisas que eu falo Não vem da pele de imagem Mas vem da xamânica viagem Dentro de mim Palavras sem fim Os brancos Fingem defender a floresta Com os leis desenhadas Em pele de árvores derrubadas Fabricam papel Triturando a madeira Não foi o umama Que ensinou essa besteira Aplausos Obrigada.